e olha a gente de novo dando continuidade aí a nosso curso de desenho realista realista olha a realidade olha a realidade e aí pessoal eu tava assistindo de novo aqui o vídeo o vídeo aí da polêmica aí tava aqui sorrindo mas é verdade mesmo quando tem que fazer não era eu não só você viu que no final do vídeo eu voltei a normal de novo eu contratei ele para fazer esse vídeo porque tá demais tá demais mas beleza vamos continuar a nossa vídeo aula a gente vai continuar aqui no bigodinho vou tentar ser mais rápido eu tô muito enrolando inclusive uma amiga reclamou que tem que ser mais objetivo e mais direto ao ponto a gente vai aprendendo tá então vamos fazer aqui a nossa eu tô aqui no lápis h a tem a lista de material aí se você tá chegando agora nesse vídeo por amor de deus volte lá no primeiro a uma playlist vou deixar separado esses esses acho que é quatro vídeos deixar uma playlist aí bem organizadinho bem bonitinho como desenhar uma pessoa idosa depois a gente vai tá fazendo aí outros vídeos detalhados tipo assim mais próximo né detalhes de textura esse detalhezinho que a galera gosta e procura não é minha praia mas você está pedindo quem manda nesse canal vocês aí quando a gente faz aí um vídeo mais detalhado eu tô aqui com lápis h eu vou fazer aqui como eu faço aí do modo rápido né tô fazendo aqui o eu não sei se vai dar certo essa câmera tá na mesa tá grudada aqui na mesa pode ser que ela balança nós vamos tentar aqui se der errado a gente o amor aí o opa desenhar e filmar e desenhar e filmar mesmo tempo é complicado que você tem que tá olhando na cama tem que tá olhando aqui que às vezes dá um dá uma eu eu acabo dando uma uma falha uns erros que poderia ser fazer também com o que eu vou passar aqui o mano fósforo ficou machado porque eu tô com três dias trabalhando com esse papel né com esse desenho para uma das vidas de aula não ficar grande e acaba que deu mais manchadinho no papel mas a gente vai tentar fazer um trabalho limpo bonito aí então três dias porque eu faço um pouquinho hoje continuo gravando né e vai para gravação é um pouco complicada é eu fiz aqui a primeira lápis h mas vamos por mais que vocês estão aí eu acho querendo saber que é essa parte do bigodinho dele é o famoso fio branco tem muita gente que tem curiosidade para saber como é que esses desenhistas fazem né esse esse cabelinho branco do bigode estou aqui com o lápis 6b porque eu quero fazer lápis 6b porque tem bastante fio bem escuro aqui dentro tá então para que eu possa destacar ou melhor tem um fiozinho preto lá dentro bem escurinho para que esse fiozinho destaque né para que destaque o branco os brancos eu vou fazer o seguinte eu vou pegar essa parte que está escurinho aqui ó vou passar o lápis assim deitado vai dar certo tá demanda deixa eu causar aqui para mudar e olha aí é você passa aí o lápis lápis 6b né deitado assim ó simples assim né parece que a filma assim o câmera não parece que falhou aqui na filmagem mas minha das dúvidas eu tive que parece que eu tive que repetir aqui de novo aí simplesmente eu passei o 6b lápis deitado simples assim e agora tá passando um um o pincel agora a gente vai pegar uma borrachinha tá por isso que eu vou fazer depois um vídeo ela ele maior porque aí não precisa a gente está usando essas borrachinha essas borrachinha tem muita gente reclamando na cidade sua não tem então a gente tem que fazer um vídeo que que tenha material que no seu lugar tem adianta fazer um vídeo aqui com material aqui que você não não consigo encontrar na sua cidade aí fica tem como você aprender tá eu vou dar uma sobressaída mais nos fios aqui ó eu fiz uma cunha na borracha rono para gente poder acertar dentro dos fiozinho que já foi feito com boleador fiz um fundo escuro que eu passei o lápis por cima o lápis 6b estou fazendo agora abrindo os fios fio branco para depois a gente vim com outro lápis fazendo aí o acabamento de fio por fio não pode passar a mão eu passo porque eu sou relaxado então não faça isso passe uma galinha pega uma galinha do quintal aí passa aí e por isso que eu tenho que fazer um álbum de aula um desenho maior porque tem detalhe muito pequeno muito pequeno aqui tá grande na câmera porque aquela também próxima mas para mim aqui não tá pequeno esses detalhes não fica legal pra gente fazer uma demonstração tinha que ser o tamanho da folha 3 a 2 resolvi fazer logo na 4 ficou bom e aí você vai reativando reavivando aí os fios tá e depois a gente dá uma trabalhada nele aí com outras e lápis 6b e outro lápis uma gramatura a gramática como o mais leve é mas é um agar E aí 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 Simples, passei o 6B deitado, com ele deitado, você entendeu, né, peguei ele deitado, passei lá, ó, você viu, pra aparecer os fios, né, se destacar, agora eu peguei, limpei os fios, né, limpei as gretinhas que eu tinha passado o boleador, tá, eu não sei nem se eu falei, rapaz, eu falei do boleador, primeiro eu passei o boleador, tá, tô perdido aqui na videoaula, primeiro eu passei o boleador, se você viu a primeira videoaula, você entendeu, você viu o que eu fiz, o boleador, depois eu fiz aquele processo com o 6B, tá bom, pra vocês falarem comigo aí nos comentários, se estiver faltando alguma coisa aí, se não estiver passando direito aí, agora a gente vai valorizar esses fios brancos, vamos pegar uma gramatura mais baixa, um 6, um H, tá, pega o H de novo, que a gente vai, é, fazer aqui, ó, essa ponta, a gente vai, a gente percebe que aqui no meio, por mais que aqui for o 6B, mas a gente não vai colocar um 6B aqui dentro, tá, por quê? porque os detalhes aqui, é, milindroso, não sei se é essa palavra, a gente precisa fazer com muito cuidado, né, e o lápis H com a ponta bem fininha, ele, faz um efeito, né, bem escuro, quando você quer fazer uma área pequena, é sério, tem um detalhe aqui, né, você vai, se você for mais caprichoso do que eu, você vai pegar, acompanhar mais fio lá, fio por fio, né, eu que quase não observo muito, a, a referência, igual vocês mesmo já percebeu, mas, o importante é você fazer bem parecido, tá, isso aí é uma deficiência minha, isso não é legal, ó, tem um fiozinho aqui, ó, no sentido contrário, vou colocar aqui mais, depois eu vou fazer uma videoaula mais rigorosa, uma videoaula aí, para a gente fazer detalhe por detalhe, para não deixar faltar nada, nada que vocês gostam, é, então a gente vai fazer, vou sair da minha zona de conforto, vou fazer para você, olha só quem está chegando agora, parabéns, tá, seja muito bem-vindo aí, os que estão chegando agora no canal, estamos atingindo aí, é, graças a vocês aí, que estão comigo aí, desde o começo, né, tem uma pessoa que me pediu um salve, rapaz, e eu procurei depois, porque tem muitos comentários, a pessoa me pediu um salve, e eu, depois fui procurar a pessoa, para achar o nome da pessoa, e acabei que não encontrando, por ter muitos comentários aqui, ficou muito difícil, mas se você estiver assistindo esse vídeo, é, lembre aí, para mim, para mim em um outro vídeo, mandar o salve aí para você, tá, quero dar um abraço aí também para o meu amigo, é, Rafael, notado aqui no papel o nome dele, que ele falou que fez o, depois da videoaula aí, fez o, depois dessa videoaula, ele fez, desenhou o avô dele, achei, eu achei muito massa, achei muito legal, desenhar o avô, dar um presente, para a avó, gratificante, está percebendo, eu estou, eu estou fazendo alguns, é, criando, criando algumas profundidades, aqui, no bigode, é, para ele não ficar muito, assim, artificialzão, a gente, dá uma esfumaçadinha aqui, um pouco, começo aqui, tem alguns fios aqui, pode estar fazendo também, cuidado para não cobrir, os outros que já está, feito, se cobrir um pouquinho também, não tem problema, esse bigode, que por incrível, é o que vai dar mais trabalho, só por causa desses, esses gretinhos, a gente tem que fazer, vamos, H mesmo aqui, vamos, uma esfumaçada, simular um fio aqui, não deu certo, não deu certo, mas está bom, olha aí, então é isso, cara, você vai, se você acha que precisa, é, dar uns pontinhos, branco de novo, você vai, insiste, dar uma outra passadinha, agora a gente vai, continuar aqui, eu estou com vocês, com o lápis H, vamos partir aqui para baixo, essa parte, se você ver, alguma cantora, cantando aí no vídeo, se preocupe não, é a tia da minha mulher, uma senhorinha, e ela canta, 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 o sábio só tem o dom de cantar, canta, canta bem, canta bonito, o dia todo cantando, ela é evangélica, ela canta e a subir, você pensa que é um homem, que está subindo, subindo igual homem, engraçado, e eu mesmo, quando falo com ela, olha, deixa eu ver de volta, de vez em quando, só ela sai nos vídeos aqui, morre de rir, você viu aí, fiz um fundo, uma base, e agora, a gente vai trabalhando, com outra gramatura, ou melhor, com a mesma, com a mesma gramatura, com o lápis H, continua com o lápis H, porque essa parte aqui, é clara, a gente vai, dar uma esfumaçadinha aqui, com o H, para destacar o queixo, você viu como é, que é o segredo de lápis, o lápis H, ele é tão claro, mas só porque eu estou, com ele bem apontado, trabalhando com canção, você viu que ele reagiu aqui, se você não presta atenção, você pensa que é um 6B, tá, então esse é o segredo de, de lápis, lápis, esses lápis, já o paletó, já vai deixando um efeito aí, depois a gente vai dar uma, escurecida aqui, quem olha aqui, pensa que é uma lista, preta, e não é não, não é uma lista não, aqui tem um degradêzinho, bem suave para cá, isso aí você tem que ter muito cuidado, eu vou puxar na orinha de gente aí, tem gente que está deixando essas listas, já que nós estamos fazendo realista, a gente tem que, a gente tem que caprichar mais um pouquinho, quando é um animes, um desenho, de uma foto, uma foto de uma pessoa, mas, na técnica, animação, aí tudo bem, você pode fazer assim, mas quando se trata de realismo, você tem que, você tem que, detalhar mais, tá, você viu, eu fiz esse, eu quis deixar esse branquinho aí, mas ele não destacou muito, para isso serve a borracha, ficou a lista, ficou a listrinha, ficou a listrinha, ficou o risco, não pode ficar esse risco aqui, você vem aqui, esfumaça, entre o risco, em cima do risco, pronto, já deu uma, deu uma quebrada, tá, sei que, para alguns, essas, essas dicas, é insignificante, às vezes, já está mais evoluído, mas para quem está começando, é muito importante, para não ficar esse risco, a gente tem que, olha, a marca, ótimo, e assumir mais a marquinha, você dá uma, beleza, agora vamos continuar aqui, tem o queixo dele, faz isso aqui, tá vendo, a gente vai dar uma, sombreada aqui, vamos fazer uns movimentos, aleatórios, para você simular uma textura, esse risco aqui, faz um movimento de leve, assim, aleatório, assim, tem um risco aqui, o queixo dele, passa direto, o outro desce, tremendo, as trincadinhas, como se fosse uns trincas, tem outras subindo aqui, isso tudo, já foi feito, no esboço, já pode adiantar bem, fortalecer o fio aqui, tem umas, as coisinhas aqui, assim, as cobrinhas, vai fazendo aí, vai fazendo, de uma forma dessa aqui, ó, essa aqui, ó, eu tô com lápis H, a borracha, você vê, você vê, tá fazendo, quase, o efeito, que vocês verem aqui, tem um monte de pontinho aqui, na barra, você pode, fazendo com o boleador, a borracha depois, se precisar, pra gente usar a borracha depois, a gente usa, o mesmo lápis H, aqui eu já posso, continuar aqui, deitado, o carro deitado, poder, destacar aí, esses pontinhos, depois a gente vem com a borrachinha, a gente vai ter depois aqui, um, um, 6B aqui depois, ó, e essa parte aqui, o queixo dele, a gente vai jogar um 6B aí, continua aqui, ó, devagar, dá uma pressionada aqui, e aí, e aí, ajuda o canal, compartilha aí, com seus amigos, com as pessoas, que você acha que, curte desenho, na escola, com as amigas, fala do canal, ajuda o canal, tá, que a gente quer passar, para um próximo nível, aí no canal, a gente quer, melhorar o material, aí, quer melhorar, é, as filmagens, entendeu, colocar uma câmera melhor, melhorar aí, os conteúdos aí, para ficar, conteúdo bacana mesmo, quer fazer um negócio, bacana, e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. olhando para o pessoal Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti